Então vai, é 1.92 e o preço aqui vai ser 57 mil euros, tá caro rapaz, vai lá, comprei hein, campo número 30 então, é nosso rapaziada, só festejar hein Falei galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando o episódio 17 da nossa série em busca do sucesso aqui no Farm Institute 2015 E galera, estamos de volta aqui então no Multiplayer, tá, eu sei que vocês curtem muito mesmo a gente jogando aqui no Multiplayer, tá, então hoje eu resolvi estar chamando aqui o Ferruge, hein Ferruge, tranquilo cara? Fala galera, beleza? Que bom hein Ferruge, tá de boa hein cara, bom o Ferruge vai estar trabalhando aqui então com esse arado aqui né Ferruge, o que você vai estar fazendo aí cara? Vai juntar esse campo aqui da direita e da esquerda Beleza, show de bola, e tô aqui também com o Renan, hein Renan, tranquilo cara? E aí, beleza? Beleza Renanzinho, bom, pra quem conferiu o episódio anterior, tava eu, o Renan e o JVM se eu não me engano, a gente então foi vender troncos né Renan, foi bem da hora aquilo lá, só que cara, tem um porénzinho hein, a galera falou pra gente estar expandindo os campos aqui Ferruge, que é pra gente estar produzindo mais cara O que você acha dessa ideia aí? É verdade cara Vale a pena pra gente ou vai ser prejuízo você acha Ferruge? Ô Fabinho, faz um negócio aí, faz um favor O que foi Renan? Esse tá habilitado lá pra criação de campos, senão nós não conseguem criar campo Tá, tá tudo ativado aqui, até a galera viu aqui a senha Ah, então beleza Ó, a senha do meu servidor é mais difícil, ó, 3, 2, 1, olha só que senha difícil Beleza Fabinho Que coisa boa Não, pera aí, eu tenho que ir lá comprar Agora que você compra o terreno lá Pera aí, vou lá comprar ali primeiro Então galera, eu acho que vai ser um investimento bem legal aqui pra fazenda, tá? Pra você que tá chegando hoje aqui no canal, seja muito bem-vindo, 3 vídeos por dia aí, 11h30 da manhã, às 2h30, 6h30, tá? Essa aqui é a nossa série, então, que ensina a galera a jogar Farm Simulator E por enquanto eu tô achando que a gente tá se saindo muito bem, hein Ferruge? Vamos comprar aqui, ó Tá, Ferruge, vai ser então uma área de 1.92 Alqueres, é alqueres mesmo? É alqueres, né? Tem o HA aqui É alqueres Então vai, é 1.92 E o preço aqui vai ser 57 mil euros Tá caro, rapaz, mas vai lá, comprei, hein? Campo número 30, então É nosso, rapaziada, só festejar, hein? Que beleza, rapaz, ó Então é o seguinte, tá? É... Ô Renan Você me empresta seu trator pra mim usar... Ah não, o Ferruge tá arando, cara Eu ia precisar agora de um trator pra ir plantando aqui, cara Que tinha que continuar plantando a cevada Eu vou pegar isso Espera primeiro, Fabinho Oi? Tá, senão vai... eu vou confundir Viu, Ferruge, mas é plantio direto Não precisa tá passando a grade aqui não, né, cara? Não, eu tô ligado, mas espera Tá Então eu vou... Você vai juntar primeiro os terrenos, né? Tá, beleza Oi, qual que é o trator que você tá usando aí, Ferruge? Pra galera que é nova aí no canal, aí, mano Trator que é o Lamborghini, galera Trator Lamborghini Oi, tem uma curiosidade aí Eu não lembro se foi o Renan ou o JVM que falou, Ferruge Mas os primeiros veículos que a Lamborghini começou a fazer, tipo... Primeirão mesmo foi tratores, não foi veículos Dizem que começaram com tratores, cara Isso eu não sabia, mano Ô, Fabinho Oi Eu vou... eu vou terminar aqui pra vocês plantarem Mas eu vou plantar até outro campo Depois o próximo... É a gente adquirir... Ó, tem que adquirir esse daqui também, ó O 25 futuramente Então... Deixa eu ver o preço dele já Pra gente já... Digamos que guardar essa graninha Porque a gente ainda tá devendo muito pro banco também, Ferruge Tem que devolver o... o... o dinheiro do banco Então, eu já vou deixar na... já no esquema Aí depois é só puxar o resto 39 mil aqui, Ferruge Não, não começa a planar não 39 mil o terreno aqui Tá, cadê a saveira? Ah, pouquinho Vou lá pegar a minha saveira lá Galera, se de vez em quando vocês estiverem escutando algum retorno aqui na... no vídeo, tá? É porque o Ferruge ele tá pelo celular aqui no TeamSpeak De vez em quando vai usar um pouco o áudio Mas é só de vez em quando, tá, galera? Meu irmão, acontece Para Vambora Ué, as galinhas... Galera, começa a plantar lá de cima, lá, Renan Ô, será que já tem ovo aqui nas galinhas? Já aqui, já? Ó, tem ovo aqui, cara Vou recolher ovos, ó Ó, ó Vamos recolher ovinho aqui, ó Já vende lá também Não, vamos deixar pra vender em outro vídeo, Ferruge Só vou recolher hoje Aqui, ó Eu tenho que ir lá pra CC, mano Vai plantar o quê? Cevada, né? Cevada Ô, Ferruge Lá pra CC, mano Só que eu só achei um ovo aqui, cara Será que só uma galinha botou ovo, rapaz? Bora Eu tô achando que esse galo tá fazendo ela sofrer demais, cara É um galo pra 30 galinhas O Kid aqui, ó Olha a cara do safado dele, ó Olha o Kid, velho Olha, já tá de olho numa galinha aqui, Ferruge Eita, tá ciscando, ó Ó, ó Vai acontecer Não, vai embora Deixa em off isso, né, Ferruge Deixa ele se fazer amor aí, ó Olha os galinhas Hashtag galinha tarada, hein, galera Olha as ideias, cara Não, o legal foi o nome que deram pro galo, Ferruge O nome do galo é Kid Nome bonito, né, ó É bom, hein Renanzinho, o que você tem a dizer sobre esse nome, cara? Muito bonito, cara Tá, cadê o Renan? O Renan foi Ô, Renan Pode acertar o campo aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui enchendo a plantadeira Ah, tá enchendo a plantadeira Deixa eu lá ver o Renan encher lá Já encheu? Já encheu? Caramba, você foi ligeiro lá, cara Ô, Renan Passa aqui a plantadeira Que o campo ficou com a falha Tô indo Cara, eu acho que Renan, depois se empresta aí O trator Senão daí não fica o que eu mostrar aqui Tá, quer plantar aí? Pode ser, pode ser Vou plantar Vou plantar uma cevada lá, então Tá a cevada já, né? Sim Tá a cevada Beleza, beleza, valeu Vou tirar as caminetas Plantar já aqui, ó Fabinho, começa plantando daquela área pequena ali, ó Aí dá tempo de eu terminar aqui Como assim, Ferrujo? Não entendi Aquela área pequena ali, ó Aí dá tempo de eu terminar Tá, segui aqui, ó Você fala? Não, não Aquela área ali, ó Qual? Não tô entendendo Mostra pra ele ali, Renan Como assim? Não tô entendendo agora A área pequena Começa desse lado aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Entendi Mano, eu fiquei banhando Qual uma área pequena, cara? Tipo, o terreno é mó grandão Tipo, eu fiquei Ah, como assim, cara? A área pequena Nada a ver Ô, só que a galera deixou Nas dicas dos comentários, Renan Que quando Tipo, igual nesse terreno Que a gente tá aqui agora É mais legal a gente começar Só de plantar aqui de cima pra baixo Porque vai embalar mais esse trator, cara Não, buga É, pô O funcionário buga Buga? Também, né? Vamos lá Começar aqui, ó Fabinho, depois a gente corta Aquela árvore ali E aumenta mais um pedaço É, vai ficar legal Vai ficar um terreno bem grandão Aqui, cara Vai dar muito feno aqui pra gente, Ferrujo Pô, bastante, cara Muito mesmo, cara É, só vai ter Só vai faltar o dinheiro Aqui, ó Liguei A plantadeira Pressionando a tecla B E a tecla V Abaixou ela aqui, então, né? Então vamos lá Bom, eu não vou usar marcador Mas fica a critério de cada um Se usa ou não o marcador Aqui, ó Eu não curto muito usar marcador, cara Eu gosto mais de plantar na raça mesmo, cara Sei lá Coisa minha Eu também Eu também Não, o marcador é bom quando a roça é muito grande É, daí é bom Só que sei lá Depende, né? Depende também a plantadeira, né, Ferrujo? É Até que eu vou cortando essas árvores aqui depois ou não? Corta Corta de uma vez Ai, mas e se ela cair aqui, atrapalhar o covinho? Não, só sei cortar o contrário Acho que não vai, não Tá de boa Agradecer aí também A nossos quase 53 mil assinantes aqui no canal Muitíssimo obrigado A gente tá com a meta aí pra estar pegando Ainda esse ano 100 mil inscritos É uma, digamos que uma jornada bem grande ainda, Ferrujo Mas nada impossível, né, cara? O apoio da galera tá sensacional, né, cara? Pra quem chegou a 50 mil Ô, louco, cara Tamo junto, hein, galera Nós já estamos até encomendando Nós já estamos até encomendando um serrote Pra fazer um boxe da placa Fazer uns cortes, né, meio louco Eita, cachoeira Eita, o que que é isso? Porque a árvore não caiu? Tá dando certo aí, Ferrujo? Tá, tá Eu tô aumentando o campo aqui mais Beleza, eu tô plantando aqui ainda Ó, nos drift, cara Vai brincando Bom, galera Na verdade, a gente comprou Pra plantar, né A gente comprou o... O Lamborghini, cara Só que como que a gente tem muito serviço A gente foi obrigado a colocar esse trator aqui da Deutz pra plantar, né, cara? Então, fazer o quê? Quem sabe futuramente, quando a gente tiver mais dinheiro Tiver mais condições Pra tá podendo adquirir outro trator, né, Ferrujo? A gente vai ter dois Lamborghini Ou talvez, quem sabe, um case Tá bem, eu vou juntar pra comprar o T6 É, o T6, tá... Ó, a galera tá falando por causa... É, o T6, cara, tem um FL É, é isso que eu ia falar A galera tá falando que a gente comprou o T6 por causa do FL Aí fica da hora, cara Só que, ó, a gente vai usar o FL pra qual função, hein, Ferrujo? Dá uma explicada aí pra galera O que que é o FL? Dá uma geralzona aí Galera, primeiro a gente vai usar o FL pra pegar os fenos Tá, o FL no caso, Ferrujo, ó Pra quem não sabe É aquele, digamos, aquele ferro que tem ali na frente Onde coloca concha, esses negócios, né Que se chama o front loader Se não me engano é assim, cara É o front loader, então O tal da FL, né Você pode tá colocando concha Pode tá colocando espigão pra pegar feno, né Tipo, é um entre coisa, né, Ferrujo? Pegar strume Strume Nossa, muita coisa mesmo que ele faz, Ferrujo Caramba Ah, ô, Fabinho Oi Configura ele pra... Quando você compra Pra usar a setinha do mouse O mouse não, do teclado O teclado? É, o meu tá pra setinha do teclado O FL? É Cara, sei lá Eu gosto de usar ele no mouse, Ferrujo O FL Não, mas aí fica muito ruim O... A setinha Você consegue controlar de boa Será, cara? Papai, não deu muito tempo forte O bagulho cai Ô Ferrujo, eu vou seguir reto aqui Pode ser? Vamos já dividir Não, pode ser Vamos já dividir isso aqui Pra dar mais um adiantado Não, ô, Fabinho Se quiser continuar plantando Pode Tá Beleza Vou plantar aqui, ó Vou plantar essa parte aqui pra cima Agora aqui, então Pode ser? Acho que era pra você ir ao contrário Mas tá bom Não, tudo bem Eu vou ir ali em cima agora É só dividir aqui o terreno Não, Fabinho Desce reto Então, eu vou descer É o que eu quis dizer Vamos aqui em cima Pode ser? Só começa do outro lado Senão vai bugar pra mim Ah, é, vai bugar Peraí Não, lá eu já comecei, Ferrujo Só que eu dei uma parada Que eu tava fazendo isso ali Ah, beleza Eu fiz esse talhão ali no meio Agora vai render A nossa plantadeira é menor A gente vendeu, né? Baixo Aí, beleza Agora vai Simbora, rapaziada Quem tá gostando do vídeo até aqui Já vai deixando aquele seu likezão maroto Pra apoiar essa série Se não esquece que ela continua, né? Aquele seu like monstrão marotão Aquele delícia de like, né, rapaziada? Vamo que vamo, hein? Pô, tô abrindo Cortando aqui Desgaiando ela Ó, na subida Não rende pra plantar, ó Tem que vir de cima pra baixo, ó Ferrujo Pesa muito, cara, ó Vai vir na enfardadeira Se eu quero ver Cara, na enfardadeira O único jeito vai ser a gente Vim de cima pra baixo Senão vai pesar muito Até com o Lamborghini só Até com o Lamborghini, né? Ih, ô Ferrujo Sem falar de a gente comprar O próximo terreno A gente vai ter que esperar um pouco Porque vamo guardar o dinheiro Pra enfardadeira Pra daí depois, futuramente Poder pagar o banco Senão vai juntar muito juros, cara Mas ô Fabinho Posso te dar uma ideia? Falei Compre aquela coisa de recolher a palha E vende a palha Vende a palha? Não, Lucrinho Não, muito, mas vamo Aquela lá que Tipo um reboque, ela é? É Ah, é? Dá dinheiro aquilo? Dá, dá não muito, mas dá Mas olha o tamanho do campo Pô, que da hora, cara Cara, esse terreno aqui é bem chatinho Pra tá plantando ele, né? Devia ter mais uma plantadeira Papai Ó, cortei duas árvores aqui, mano Tô desganhando Dá um trabalho pra desganhar Essa outra aqui Mas ô Fabinho Com o dinheiro dessa árvore aí Talvez a gente consiga comprar ele Pois é, porque cada Tipo, cada tronco Dá em média quase 4 mil euros, cara É, só não cortar ela Deixar ela inteira Aham Inteira dá mais, né? Pois é, vai dar um dinheirão do caramba Mas vambora Tem que ficar a dica pra galera aí Eu deixei no último vídeo Ferrugem a imagem do jogo Eu coloquei a foto de uma ponsa A galera achou que eu tinha comprado a ponsa, cara Só que não Só foi mesmo pra fazer Só pra fazer a capinha no vídeo legal, galera Eu tô pensando em mudar isso daí Mas eu acho que eu vou deixar assim Ficou legal, pô Não, você colocou Pra poder mostrar que a gente tá mexendo com as É, pra ficar mexendo com madeira, né? Por isso que eu coloquei Só que tem a galera que entendeu Que a gente comprou aqui no implemento Entendeu, Ferrugem? Lá no Facebook Caramba, Fabinho Rapaz do céu Fala, Fabinho das investimentos Eles pegaram lá e comentaram Tá difícil, né? Complicado? Calma aí, não Tô terminando aqui Aí eu derrubo aí Ah, ô Ferrugem Só vamos lembrar aí Que essa semana, ó Pra galera que não conferiu A galera que curte Eurotruck Saiu uma live stream aqui no canal Né, Ferrugem? Foi ontem, ontem, no caso Você vai estar vendo esse vídeo no domingo Foi sexta noite, né, Ferrugem? Então Teve um comboio aí Muito bacana aí no canal Vale a pena você conferir Então Foi um comboio Com o Ace Gamer lá Com o Ferrugem O Arturzão Toda a galerinha lá Então com os inscritos também Pra você que não conferiu Dá uma olhada aí no canal Que tá ali nos envios do canal Na página inicial Tá muito bacana Vale a pena você conferir Cara Foi top Demais, mano E se vocês querem mais lives Como essa É só a galera continuar Apoiando o canal Que vai ter, né, Ferrugem? Tempo Vambora Fabinho Oi Desce reto, Fabinho Eu tô descendo reto, Ferrugem Mas só que olha aqui Tem aqui, ó O terreno pequeno Ah, você não tem não? Não, eu tô no pequeno aqui Qual que você botou aqui, Renan? E? Pra me derrubar Ferrugem Ferrugem, você já acabou Desaurado, hein? Já, já Pode, já Quer trocar de trator? Vamos trocar de trator Que esse aqui tá osso, cara Calma aí Que eu tô indo, hein Ó, só que eu acho Que já não tem muito Que a gente mostrar Aqui ainda hoje, né, Ferrugem? Hoje foi isso, pô A gente comprou ali Esse terreno, né? Então acho que foi Um investimento bem legal Agora a gente vai Se quer ir plantando Pode plantar aí, tá, Ferrugem? É, a gente fez um investimento Aqui bem legal Vai ter esse trator aqui, ó Pode pegar o Lombard, né? Ó, Renan, pode pegar Pode Tanto faz É, tá, é o seguinte O Renan tá derrubando aqui Vamos vender essa árvore aqui, Renan? Galera, próximo episódio Mas vai estar arando Nessa parte aqui, ó É, e tipo A gente vai ter que agora pegar E criar esse terreno novo aqui, né, Ferrugem? A gente tem que tirar as árvores aqui Pra juntar com os campos aqui de baixo Vai ficar bem legal isso aqui, tá, galera? Enfim Quero agradecer você que assistiu Esse vídeo até aqui Foi o vídeo aqui, então Que a gente adquiriu O terreno número 30, galera Olha só que bacana, tá? E aí, você que gostou do vídeo Já vai deixando aquele seu like Vai compartilhando Também adiciona nos favoritos No Facebook, Instagram Twitter Tudo aqui na descrição Pra vocês ficar ligadinho De todas as novidades aqui do canal Também é o Renanzinho Brigadão, mano Manda um salve pra galera Salve, galera Falou Tamo junto Aí, Ferrugem É contigo, mano? Salve, galera Deixa o seu like Seu favorito Compartilha aí, galera É isso aí, mano Brigadão, Ferrugem Então é isso aí, rapaziada Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto E lembrando Que no sábado e no domingo É só um vídeo, galera Então hoje é só vídeo Dos 11h30, beleza? Fui! Tchau